Música Vou matar de você Vou matar sem me esquecer Só posso viver Seguindo passo a passo O que eu quero ser Simensúveis E as estrelas Ninguém faz ver Em minha vagade Te levo em meus sonhos Todos os planos Pra me fazer feliz E nessa nova vida Te levo em você Eu sei que tudo Vai ser perfeito Como eu sempre quis Estar no espírito do céu E sem olhar e vermelhar E que os fios esconder Não tem como duvidar Estar no espírito do céu 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 Dia de meu olhar, se descer o céu Sai, se luta o céu Dia de meu olhar, se descer o céu E as unhas de graça Dia de meu olhar, se descer o céu Se falar o meu gosto, quando você muda a lamentar Que insiste em cair Eu não vou botar no ar, no fim do ano, se tira embora Se tira embora aqui, ainda não se esquecer Seu casa doce cara com sua forma Um ano, um sangue e um vinho pra tomar E eu penso em voar, se prova nova Mas se é que eu tô tentando enganar Mas se é que eu tô tentando enganar Eu sou você fazendo assim Só você fazendo assim Eu vou Eu vou Eu vou Eu te amo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Você sorri Eu vou 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 O seu nome é Céu violento O seu clipe é dele Se quer que eu tô tentando enganar Se quer que eu tô tentando enganar Só você parceira se eu Só você parceira se eu E o que? Eu falo tu É que eu te levanto na sua cara Te levanto, te levanto na sua cara Te levanto, te levanto, te levanto O meu sorriso me responde Até no simples instante de Deus Talvez você Pra ter o gosto de viver aqui Pra curtir mais, pra continuar Te dando forças pra poder falar Que o homem é só Você sorrir Que o homem é só Fazer assim Todos os planos Pra me fazer feliz Quem não salva a vida Querer com você Eu sei que tudo Vai ser perfeito O meu ser de ti São os filhos O céu Que abre meu olhar Amor Deput Outro